Olá amigos, meu nome é Germano Souza, eu sou cardiologista, eu trabalho no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, capital, e sou membro da comissão julgadora do título de especialista em cardiologia. Hoje eu tive o prazer de visitar a dinâmica de todo o processo seletivo prático que foi implementado pela FEBRASGO e preciso agradecer de antemão ao professor Marcos Felipe, à professora Roseli, pela acolhida e nós estamos aqui, na realidade, tentando aprender um pouco mais a respeito de como a ginecologia obstetrícia, a FEBRASGO, está avançando em termos de seleção dos nossos colegas futuros na especialidade. Nós temos a mesma preocupação ética, moral, de escolher os melhores, de fazer uma seleção muito aprofundada, para que essa chancela seja o mais validada possível, que seja mais embasada na melhor evidência disponível em termos de avaliação médica. E realmente eu pude testemunhar que a FEBRASGO está avançando muito nessa área prática e o modelo que eu assisti hoje aqui é um modelo a ser seguido por todos, todas as especialidades. É um modelo referência. Posso dizer aos senhores que as especialidades que tiverem interesse em aprimorar seu processo seletivo em termos de atividade prática, pode contar com a FEBRASGO como uma referência nacional no assunto. E nós da cardiologia seguramente vamos implementar muitas das coisas que nós aprendemos aqui hoje com os nossos colegas ginecologistas e obstetras. E para mim realmente foi um prazer muito grande participar dessa forma, como observador, desse processo seletivo que foi tão bem sucedido aqui no nosso meio. Então agradeço de novo ao professor Marcos Felipe e à professora Roseli pela acolhida, pelo interesse. E estamos juntos. Assim que nós tivermos também alguma implementação nova, nós vamos dar o feedback positivo e reforçar o agradecimento à FEBRASGO, porque eu tenho certeza que isso será muito frutífero para a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, uma boa tarde a todos.